Então, ele arranjou um emprego, a primeira coisa que ele comprou foi uma guitarra, foi um baixo, né, Cazinho? Foi isso? Foi. E aí, ele juntou com os meninos aí, com o Paulinho, mais Ted, quem mais? E formaram uma bandinha aí. Porque a Sepultura estava fazendo muito sucesso naquela época também, estudavam também. E eles ficaram, assim, influenciados, talvez, por eles, assim, pelo... E ele gostava, eu, lá em casa, todo mundo gosta de música. Então, talvez seja um pouco isso, né? Eu que ajudava, né, com certeza, né, com um dinheirinho, professora. Me chorou muito pouco, mas dava pra ele ir, dar umas voltas.